Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, olha, vou subir esse corte agora aqui do Zé Coméia, para você, torcedor, e se você não viu, na íntegra, está aqui na descrição do nosso vídeo, foi fantástico o bate-papo com o Zé Coméia, vários assuntos, mas esse tenho certeza que vai dar muito o que falar, Zé Coméia, em estado puro, raiz, passando aqui pelo fanático vascaíno, não esquece, deixar aquele seu like, comentar e compartilhar, porque aqui é o seu canal, fanático vascaíno, fala Zé! Eu vou te falar para todos, os cinco primeiros jogos para todos no brasileiro, vai ser assim, ó, porque só tem time bom, Fábio, o melhor campeonato brasileiro dos últimos 20 anos é esse, todos os grandes estão em cima, só tem um, que é o Vitória da Bahia, que não dá para você falar, ah, pô... Não, não foi nem campeão brasileiro, então não entra nesse time dos grandes. Não, não entra, então todos, todos os campeões estão dentro, vai ser o maior campeonato do mundo, do mundo, e não tem essa de que Palmeiras e Flamengo começam e estão garantindo, e eu sou capaz de te atestar agora, olhando na sua cara, que Palmeiras e Flamengo vão estar ali na frente, mas não vão ser campeões, nem Palmeiras e nem Flamengo, quer apostar comigo? Deixa isso gravado aí, não vão ser, sabe por quê? Esse campeonato brasileiro vai ser diferente. Eu espero que a gente tenha uma arbitragem justa, que o VAR, pô, não pode ser conivente com, pô, com qualquer tipo de fraude, porque o que acontece no campeonato carioca, o VAR é uma fraude, porque naquele lance do gol do Arrascaeta, não chamar o cara que está no VAR e que viu aquele lance do... O empurrão do Gabriel Barbosa. Do Gabriel Barbosa, no... Puma Rodrigues. No Puma, aquilo ali, aquilo ali não é suspeito, não, aquilo ali é exatamente o que eu falei, entendeu? É, o negócio é esquema, esquema, ó, cadeia neles, isso aí é bandidagem. Hoje, movimenta muito dinheiro em casa de aposta. Você, você tem um lance daquele, que tem VAR no jogo, e o cara que está na sala não chama, tem que ser chamado para depor. Não, mas como é que você sabe que ele não chamou? Ô, Fábio... Todo gol é revisto. Ô, Fábio, então... O Abel pode dizer, não, não foi, eu vi, não foi. Vamos lá. O Abel assumiu a bronca. Eu, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ser, eu quero ser representante do Vasco na federação pelo seguinte, vamos lá. Ah, o que que tu vai fazer de diferente? Vamos lá. Quer ver? Começar? Tá bom. Vai ter sorteio. Sorteio. Uhum. Dos times que vão ter dois mandos. Vasco aceita? Flamengo aceita? Botafogo aceita? Fluminense aceita? Aí eu levanto, aceito, aceito. Então vamos fazer o seguinte, esse ano, porque os quatro vão estar sempre. Sim. Esse ano, esse ano... Eu sou um mandante só. Se eu perder, como aconteceu, Fla-Flu ganharam dois, no ano que vem quem ficou com um ganha dois. Se eu perder. Porque essas bolinhas são mandadas. A gente sabe aqueles bingos da vovó, aquelas bolinhas são mandadas. Tem a bolinha que é mais leve, que não sei o quê. Pô, ô, sorteio de bolinha, irmão. Sorteio de bolinha. Aí tu já começa a botar questionamento. O cara, pô, por que não tá confiando, não? Não, não tô. Não confio em vocês. Em nada. E outra. Pros jogos finais, traz árbitro de fora. Vasco tem dinheiro, pô. Bota o pessoal da sala do VAR, traz todo mundo de fora. Botafogo tem dinheiro. Flamengo tem dinheiro. Fluminense não tem. Mas aí o Flamengo empresta, porque é colivente com eles. Pronto, empresta. E aí a gente bota todo mundo lá, como a gente tá aqui, ó, no ponto. Arbitragem, traz de fora. Mais de fora o quê? Do país? Argentina, Uruguai, pra fase final. Ô, Fábio, quantos lances? Ah, o Zé Chora, vamos lá. Marcelo Araújo, Diego Souza. Pô, é muita coincidência. Tudo quanto é lance fraudado. Me diz um que o Vasco foi beneficiado. Não tem, não tem. Pô, então não me vê em Flamengo isso virar na minha cara e querer. E, pô, sabe por que eu tô ficando indignado? E o Gui, o Gui Valente Rodas, vai escrever aí. Inclusive, se quiser, Gui, faz até um superchat aí, bota aí. Mostra a tua cara. Sabe quem que eu conversava hoje com o Gui Valente? Lá nos Estados Unidos? É. Ô, Zé, o que mais me preocupa é que você tá lutando que nem um condenado por uma coisa que a gente conhece. Sabe quem é o pai do Gui Valente? Sim, doutor Pedro Valente. Pedro Valente. Porra, tava ali. Conhece tudo de sacanagem, de federação, de tudo. Mas, Zé, a sacanagem contra o Vasco sempre aconteceu com o Eurico, sem o Eurico. Sempre aconteceu. Mas, peraí, peraí, peraí. É que a gente achou que o VAR ia tirar isso. Quando eu te falo que eu conheço, que eu participei de conversas, porra, entre o falecido e o atual presidente, é porque eu sei como é que funciona. A bola do Douglas entrou muito. Eu sei como é que funciona. Porra. Eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona ali. Porra. O Vasco tem que... Porra, peraí. Porra, foi tudo legal? Foi tudo legal? Porra, como é que o juiz... Ô, 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 Fábio, pelo amor de Deus, Fábio. Cadê o presidente? Como é que o juiz... Cadê o presidente? O juiz, o juiz que pegou no primeiro tempo e fez o Vasco voltar um metro que o cara bateu. O juiz olhando o jogador caído e tirado no campo. Ele olha pro jogador. Ele vê que o cara tocou lá na cara do gol. Ele dá continuação pro jogo, porra. Ele é bandido, porra. Ele é bandido. Ele tem que tomar o gancho aí de três anos, porra. Ele tá olhando pro cara caído. Os jogadores do Vasco ali pararam. Como é que o cara cinco metros depois bate a bola e o cara vai na cara do gol e faz o gol. E ninguém chama. Vamos lá. Por que que ninguém do Vasco interrompeu o jogo? Invadiu o campo e parou o jogo. Só ficaram reclamando lá de fora. Não, Fábio, se faz isso. Aí sabe o que que vão falar? A ressuscitaram o Eurico. O Eurico entrava em campo. E aí, o Eurico tava errado? Não, não tava errado. Você tá mandando entrar. Não, claro. Se eu tô lá, eu entro. Então pronto, Zé. Se eu tô lá, eu entro. Então tem que entrar, Zé. Porra, tem que entrar e tem que dar esse cara. Não, não tem que dar. Não tem que dar. Tem que dar. Porque isso aí, o cara olhando um jogador estirado no campo. Ele apitou, ele olhou o jogador estirado. O VAR tinha que falar, meu amigo. Porra, você parou e você foi de encontro com o cara caído. A bola tinha que voltar pra ali. Porra, você fez a mesma coisa com o Vasco no primeiro tempo. O cara que tá ali, se é internacional, não acontecia. Tudo bem. Ah, bom, mas isso vai ficar caro. A gente tem dinheiro, pô. O que a gente não pode é todo ano ser roubado. Eu tô falando aqui pra não acontecer mais. É o que a gente esperava, que com o VAR não acontecesse mais. Por que que ano, 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 o Rubim é presidente da federação? Porque todos os clubes se unem e votam nele. Não? Não é isso? Come a sua pizza, então. Vai enquanto eu vou lendo aqui. Não, vai comendo aí enquanto eu vou lendo aqui. A federação é uma herança, pô. Calma, Zé. É uma herança de família. Você sabe disso. É uma herança de família. Porra. Calma, vai, vai, calma. O pessoal aqui. Calma, Zé. Calma, Zé. Tá todo mundo? Calma, Zé. Calma. Parabéns, Zé Colmeca. Ela tá gostando do seu desabafo. Pode desabafar, mas calma. Vai comendo aí, vai descansando. Ô, o céu, vai pra mim aqui. A Time for Travel. Vê se o Gui não vai falar aí. Vai, já vai falar. Calma, Zé. Calma.